E está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Tiago Raposo, Diogo Gomes, Tiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. É só ir lá que provavelmente já estará atualizado e ir mostrando os dois blocos. Mas você também pode ouvir no Deezer, você também pode ouvir no Spotify e você também pode ouvir no YouTube. Então são várias as opções para você, querido ouvinte, curtir cada vez mais o Café com Velocidade, o seu podcast sobre esporte a motor. E agora nós vamos falar sobre MotoGP e a etapa da Áustria lá no Red Bull Ring. Também tenho aqui ao meu lado, como no primeiro bloco, o Fábio Campos e Diogo Gomes para fazer este bloco mais um aí sobre a MotoGP. Com certeza vai ser especial porque a prova teve aquele finalzinho, teve aquelas disputazinhas nas últimas voltas de tirar o fôlego. Fábio Campos! Eu joguei isso para o Diogo Gomes na abertura do primeiro bloco, onde nós demos um preview lá do programa. E eu quero perguntar para você, está tão bom, está tão perfeito, que eu estou até com medo desses dois companheiros de equipe. De repente o Lourenço não se adaptar e tal. Sabe aquela coisa assim, não se mexe no que está em time que está ganhando. Será que é muita precaução, muito zelo, muito mimimi meu, Fábio Campos? Ou podemos esperar cada vez mais shows e espetáculos como vimos no último domingo, daqui para frente, na MotoGP? Olha, Raposo, o pensamento é interessante, eu jamais usaria essa última expressão que você usou aí, porque eu estaria desprezando a sua ideia. Eu acho que toda ideia, por mais que a gente discorde e pareça absurda, é válida sempre ouvir e tentar sempre se contra-argumentar. Então eu jamais chamaria por esse nome aí, que eu não consigo nem pronunciar, que você terminou dizendo. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que o seu pensamento é bom. Eu até pensei algo parecido, mas no sentido da Ducati. O que vai ser da Ducati? A Ducati está em uma fase tão sensacional, ela está fazendo frente com a moto que é a Honda, ela está com os dois pilotos se puxando, se forçando. O quanto essa Ducati não vai mergulhar? Eu sou um pessimista nato com relação ao Petruti, espero queimar a minha língua, espero que o ouvinte possa me criticar lá no futuro, em 2019, mas eu não consigo enxergar o Petruti fazendo o que esses outros dois estão fazendo, até chegar no nível do Dovizioso. Não sei, não sei, às vezes senta e acelera, pode acontecer. Só o pessimismo meu, eu confesso, é de chato mesmo. Mas o que você falou tem tanta razão também, porque, né, Raposo, por mais que a Honda não seja tão difícil de se adaptar, pelo menos toda a história recente da MotoGP mostra isso, ela não é tão difícil de se adaptar como a Ducati, pode acontecer de um ir para frente, a gente vê, né, já pensou a gente chegar aqui à conclusão de que não era tanto pedrosa, de que a segunda Honda é uma moto dificílima de ser guiada, né, meu Deus, quanto pessimismo na abertura de bloco. Mas eu acho que a qualidade dos dois pode começar 2019, pegando o seu pessimismo e transformando numa coisa mais técnica, pode até começar não sendo o maior equilíbrio do mundo, mas eu acho que na segunda, terceira, quarta corrida, Lourenço e Marques são muito bons, e é isso que está sendo legal de 2018, né, são pilotos muito bons, são pilotos que conseguem ter o psicológico, são pilotos que conseguem levar uma corrida, são pilotos que têm técnica de ultrapassagem, coisa que, por exemplo, o Pedrosa não tem, talvez o Petrute também não tenha, e eles sabem ultrapassar, eles sabem frear, disputar uma freada, então eu acho que a perspectiva é muito, é muito, poxa, começamos tão pessimistas, eu termino o comentário otimista, eu acho que a perspectiva para 2019 é deliciosa, podemos dizer assim. Diogo Gomes, você já deu o seu pitaco lá no início do bloco sobre esse assunto, né, sobre questões de adaptação, então para você eu já vou trazer aqui a pergunta que recebemos do ouvinte Pedro Henrique, que diz o seguinte, o duelo Marques e Lourenço já vem sendo espetacular, é sabido que Lourenço não faz amigo, sendo assim, o que esperar de 2019? Ah, essa é a grande pergunta, né, o grande ponto de expectativa, o que esperar de 2019, perdão, entre esses dois caras? É, como eu falei rapidamente na introdução, a gente tem um ponto ali, a Honda ela foi, ela é muito caracterizada por ser uma moto de, uma adaptabilidade muito complicada, sabe, vários pilotos sofrem com isso, sempre que tem piloto novo na Honda, o Marques fala sobre isso, falou sobre isso, quando estava citando o Morbidelli, por exemplo, ou o Nakagami também, mas o que me faz ter esperança de que esse período de adaptação do Lourenço, ele vai ser menos drástico, menos dramático do que foi com a Ducati, é exatamente o tanto que ele aprendeu com a Ducati, né, eu até acho que a Ducati e a Honda são motos completamente diferentes, mas o que eu falo não é nem questão técnica, é mais questão de viver com a crise, sabe, é mais questão de ser um tricampeão do mundo, e ter que viver com um ano e meio de resultados muito abaixo do esperado, com um ano e meio de vai aposentar, um ano e meio de ex-piloto, sabe, expressões que foram ditas a ele, e coisas do gênero, e de conviver com essa crise, né, a gente pode até dizer, então, eu fico com essa seríssima dúvida, algo que a gente vai ter que esperar realmente para ver acontecer, isso aí não tem para onde correr, mas só da gente ter essa expectativa, acho que já é algo muito positivo, e essa briga entre eles no final dessa temporada, ou melhor, agora, nesse retorno, né, das férias, eu acho que a brilhante ainda mais para 2019, não só em questão de expectativas, mas até nos dois mesmo, sabe, na briga dos dois ali de ter um, desde agora já estarem brigando, já estarem batalhando ali entre eles, o Lorenzo, não é que o Lorenzo não tem o corpo a corpo, vamos dizer dessa maneira, mas o Lorenzo ele entrou para o Max num tipo de briga ali que não é tão comum, a gente vê ele fazendo, né, mas ele entrou, enfrentou, enfrentou muitíssimo bem, foi muito bonito de ver, então, acho tudo isso aí só, já brilhante dessa temporada, que a gente pode ver uma briga tão bonita quanto essa aí, que realmente foi bem especial, e já bota uma emoçãozinha, uma expectativa a mais para o próximo ano, e como esses dois vão se desenrolar, ah, mas como vai acontecer essa transição do Lorenzo para a Honda, é um negócio que a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que é legal, Raposo, até da gente, é muito legal quando a gente vê uma coisa boa num campeonato, que reflete no outro, reflete no seguinte, é uma coisa boa que vai se materializar, mesmo tendo essa dúvida que você colocou, será que não pode quebrar a sequência, eu acho que a porcentagem, a probabilidade, melhor dizendo, é de disputa, os caras vão ter o mesmo equipamento, se com equipamentos diferentes eles estão brigando, tendo o mesmo equipamento, a chance é grande de uma briga, só que eu acho que, eu fiquei assistindo essa corrida e pensando, por mais que o Lorenzo seja um tricampeão do mundo, por mais que o Lorenzo tenha enfrentado em batalhas épicas, e sido campeão, inclusive, ao lado de Valentino Rossi, ou seja, ele pode ser que, isso na cabeça de muita gente, tá vendo, o cara, ninguém desafia esse piloto, digamos, mentalmente, eu acho que não, eu acho que, por tudo que ele passou na Ducati, e por esse fenômeno Marques, eu acho que essas vitórias estão sendo fundamentais, para ele ganhar confiança, olha, eu estou ganhando do Marques, agora eu estou brigando contra ele, estou ganhando dele, então eu vou sentar do lado desse cara, com condição, eu acho que, mesmo que essa questão de a Ronda é melhor, ou a Ronda é assim, ou o Marques já é praticamente campeão, se ele não ganhasse do Marques as corridas em 2018, eu acho, claro, tudo isso é um machismo muito grande, mas a questão da confiança, será que mesmo a questão do Valentino, que eu ganhei lá no passado, mesmo tendo conseguido ganhar umas corridinhas aqui com a Ducati, será que eu consigo enfrentar esse tal desse Marque Marques? Porque o Marque Marques é um fenômeno à parte de todo mundo, a única pessoa que o Marques enfrentou, é o Pedrosa, debaixo do mesmo teto, então eu acho que essas vitórias estão construindo uma confiança para o Lourenço, que muita gente talvez ache que não, mas eu acho que é muito válido isso, porque MotoGP tem muito a questão moral, a confiança, ela faz muita diferença em cima da moto, do cara arriscar ali aquela última curva, onde não existe ponto de ultrapassagem, ele vai jogar a moto ali, então tem muito da atitude do piloto, e eu acho que está fazendo muito bem para o Lourenço, fala, olha aqui, está vendo, eu vou chegar na ronda e eu já ganhei várias corridas desse cara, o campeonato eu acho que vai ser muito difícil, mas só dele conseguir no confronto direto, ombro a ombro, como eles fizeram na Áustria em várias corridas, disputar, frear, dele ganhar, eu acho que isso vai influenciar muito na briga de 2019, não é só uma projeção, futuro, futurologia, não, eu acho que o que está acontecendo, está moldando a cabeça desses dois, aliás, inclusive, me vem a cabeça aqui agora o lado contrário, o Marques certamente está pensando, poxa, eu vou ter um rival, eu vou ter um cara forte, não acho que o Marques vai se abalar, não sei, não conheço o Marques, mas que ele está vendo um rival forte, só se ele for muito cego para não estar vendo. Principalmente porque talvez vai ser, talvez não, acho que de fato vai ser a primeira vez na vida que o Marques vai ter um cooper de equipe, para brigar com ele. Bem lembrado, em todas as categorias. Porque o Marques espanhol, nunca teve, Moto 3, cara 125 ainda não, Moto 2, isso é bem lembrado, Diogo, isso é um ponto para a gente anotar, que você está colocando, bem colocado. Moto 2, ele tinha até equipamento especial, dentro da própria equipe, inclusive, e aí MotoGP, já chegou com o Dani Pedrosa, que é uma marca histórica forte ali do lado, e tudo mais, mas que em momento algum, foi nenhum tipo de obstáculo, assim, momento algum, realmente algum, até porque no segundo ano dele, na MotoGP, o segundo ou terceiro ano, agora eu acho que não lembro, acho que é o segundo, que é aquele que ele vence às dez primeiras corridas do ano, seguidas, segundo é, 2014. No primeiro ele já foi campeão, vale destacar, inclusive. Então, pela primeira vez na vida, e aí na vida, o Marques se encontre, em 2019, numa situação de, tá, eu tenho um cooper de equipe aqui, um cara que vai chatear, que vai pegar no pé, que vai incomodar, um cara que a equipe vai dividir muito a atenção, naturalmente, é, o cara que... Parece um pouco o Hamilton, né, o Diogo, o Hamilton, um cara que também veio nas categorias de base, com toda a condição superior, equipes trabalhando pra ele, mas quando ele chegou na Fórmula 1, ele já encarou de cara o Alonso, e mandou pra dentro, então vamos ver se ele, se ele também terá essa situação, não que ele tá chegando agora, mas ele vai ter, igual você lembrou, muito bem, isso é bom pra gente ficar atento mesmo, já pensou se é uma desestabilizada nele, como que ele reagiria, e ele tem esse ponto de interrogação, o Lourenço não, porque o Lourenço já pegou o Valentino Rossi, então, é diferente, por mais que eu tô falando, ele precisa se reafirmar com o Marques, por tudo que aconteceu nos últimos anos, é muito válido, mas ele tem no currículo, o currículo não se apaga, e ele tem no currículo, ser campeão do mundo, ao lado de Valentino Rossi. Eu acho que eu não tenho essa preocupação de vocês não, pelo fato do Marques já ter tido, a moto que não era a melhor do grid, mesmo não sendo companheiro de equipe, ele ia lá e brigava com caras que tinham equipamento melhor, com o Valentino né, ele tem uma rivalidade com o Valentino né rapazes, então ele me mostra que mesmo, sabe, entre aspas, em situações desfavoráveis, pra ele, ele é capaz de ir lá, encarar e continuar. Mas dentro da mesma equipe, é diferente né raposo, porque existe as reuniões, existe aquela questão de puxar a moto mais pra um, um acerto mais pra cá, então eu acho que o jogo é um pouco diferente, quando o cara tá sob o mesmo teto, você não acha? É, vamos ver, eu não vejo mais. É o jeito dele falar, é o jeito dele falar que não acha, não, não tem jeito diferente, não vai mudar. Aí vai dar cinco meses. Eu acho que, você falou, antes do jogo falar, você terminou sua frase, falando assim, a não ser que ele seja cego, pra não perceber que agora, ele tem um rival, a altura, um rival forte, algo assim que você disse. Cara, eu não duvido, que ele seja cego não, esses caras tem uma, esses caras, se acham tão, muito menino, não, tem uma confiança inabalável, e tal, e que eu acho que, sinceramente, mas você acha, mas você acha que, isso deixa o cego assim, de enxergar as qualidades do outro? Fazendo uma pergunta honesta mesmo. Não, não é que, deixa cego, eu acho que ele acha, que ele é capaz, pode vir quem for aí, eu sou eu, e sabe, pode sentar o Valentino, o Lorenzo, ou quem for, aqui nessa segunda moto aqui, que aí não vai fazer diferença. Eu acho que esse cara, eu acho que o Marques, tem essa confiança, essa autoconfiança, e que é ótimo nele, e de repente, pode até ser um fator, de abalá-lo, se de repente, isso ele vê, de repente, que não é tão assim, porque eu acho, que nesse primeiro momento, ele está zero preocupado, assim, de, não ganhar o título, do ano que vem. Você acha que ele está zero preocupado? Você não acha que ele está dividindo o corpo, pensando que esse cara vai ser duro? Pois é, eu não acho que seja de zero. Claro, nós estamos aqui falando da cabeça do piloto, nenhum de nós, nunca vai ter a certeza, de quem está certo, ou que está errado. Mas, dividindo a curva com o cara, não é possível que ele está, ah, vou tirar de letra, ele está vendo, pô, esse cara me desafia, eu acho que é mais provável, ele está pensando, esse cara me desafia, meu Deus, olha a disputa, olha, eles tiveram a dividir de curva, eu acho que ele coloca, eu acho que ele coloca na conta da Ducati, não na conta do Lorenzo, por exemplo, ter perdido essa corrida, deixando de semana. Mas, a disputa de freada, que eu estou citando, tem uma que eles disputam a três, que eles vão, eles batem ombro a ombro, aquilo é muito postura, aquilo é muito moral, por isso que eu estou falando, questão moral na MotoGP, o cara colocasse a moral em cima do outro, eu acho que isso é forte, eu não estou dizendo que ele está abalado, que ele vai abaixar a cabeça, não, mas eu fico curioso em saber, como que ele está enxergando, cada disputa, porque eu acho que a cada disputa, que eles estão fazendo, eles estão desenhando em 2019, um está passando uma mensagem para o outro, se o outro vai receber ou não, só saberemos no ano que vem, né. E o querido Marcelo Cesarino, também escreveu sobre a MotoGP, ele disse o seguinte, embora já tenha o conhecimento de quem deve ser campeão deixando, quem Cesarino vai ser campeão desse ano? É Cesarino, eu estou achando que você é muito ousado, senhor Marcelo Cesarino. Mas neste momento, qual é a melhor moto da temporada, a Honda ou o Ducati? A Honda é muito consistente na mão do Marques, e apenas mérito dele, mas hoje não parece ter pista ruim para o Ducati, o que há de errado com o Viales, que em corrida não consegue nem chegar na frente do Rossi. Não estou subestimando o Rossi, mas no ano passado não era assim. Não, peraí, eu sugiro, eu até se o Diogo quiser responder, eu sugiro que a gente deixe a Amarra para daqui a pouquinho, porque ele abre o comentário dele com uma pergunta fantástica, né. Qual é o melhor hoje? De Honda e Ducati, então. É, qual é o melhor hoje? Honda ou Ducati? Vocês que respondem, vocês dois que são especialistas, vocês dois têm um site, vocês dois têm um site Moto Velocidade. Mas eu sou o Oncron, então o Diogo Gomes é especialista. É, o Diogo Gomes, do site Moto Velocidade.com. Moto Traço Velocidade.com. Desculpa. Desculpa. Moto Traço Velocidade.com. Isso. Terá um novo colonista. Terá um novo colonista assim que for liberado. Assim que for liberado. Isso foi emblemático. E M Velocidade no Twitter, também no Facebook. Acompanhem. Olha, hoje eu até acho que a Honda, a Ducati ela é muito marcante, eu até diria, até por alguns pontos específicos, tipo velocidade de reta, mas eu acho que a Honda, ela consegue ter uma moto mais balanceada hoje, que é um negócio que, ela até teve em anos anteriores, mas tinha deficiências que complicavam muito as coisas. E o que fez, como eu já falei aqui, na minha opinião, o Marx ser campeão, sem ter a melhor moto, inclusive. Não só uma temporada, mais de uma. Mas, por exemplo, um ponto que foi batido pelo Marx, pelo que eu lembro, pelo menos nos últimos três anos, era a reaceleração. Eu lembro de um, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Marx, o Marx realmente frustrado, foi há um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, ele foi testar uma nova moto, que vinham se prometendo para ele, a nova moto, nova moto, para solucionar aquilo, tudo mais. E aí ele dá umas, umas voltas na moto, e desce, e dá uma entrevista, assim, de meio de, meio dia, né, o lanche, como eles falam, o almoço ali, a parada para o almoço, e ele fala, tipo assim, não mudou nada. Mudou, melhorou aqui, melhorou ali, mas o problema, o principal da moto, não mudou, então, não é como se tivesse mudado nada. Ele parecia bem frustrado, nessa coisa. E é impressionante, hoje, como ela tem uma reaceleração notável. E era a questão da reaceleração, que ele falava, não dá, a gente tem uma frenagem muito boa, sim, bem claro, a gente tem uma frenagem muito boa, a gente faz curva, somos mais rápidos em curvas, mas não adianta aproximar na freada, aproximar na curva, se quando vai reacelerar, o cara estilingar na frente. Eu estou brincando, sabe, de buscar e estilingar. Ele falou bastante isso, durante muito tempo, repito, pelo menos nos últimos três anos, eu lembro dele reclamando disso. E essa moto, ela já tinha dado algumas provas, de que ela tinha resolvido esse problema, ou foi sendo resolvido durante a temporada, e agora, na Áustria, isso ficou claro, a um ponto absurdo. A Volta 2, isso, por exemplo, para mim, é um marco muito forte, quando o Lourenço já está na liderança, porque ele pega na primeira volta, primeira volta incrível de Lourenço, inclusive, e até a transmissão britânica, o pessoal surpreende, eles começam a gritar, tipo assim, olha só como a Honda conseguiu acompanhar a Ducati, e aí a Honda não só acompanha, ela vem e passa, ou coloca de lado, ou parece... Pega um vácuo, pois é, eles assustam com o vácuo que pega na reta, que é a força da Ducati, né, Diogo? É impressionante mesmo. Justamente. A pergunta do Cesarino, é perfeita, o equilíbrio é incrível, né? Sim, sim, mas eu acho que no geral, a Honda ainda consegue ser mais regular, então por isso eu diria que a Honda hoje é um pouco melhor, mas não é aquela questão de, ah, o Marcos foi o melhor, porque foi o campeão, ou está há tanto tempo aí indicado para ser o campeão, ou como suposto campeão, ou qualquer expressão que queira usar, porque tem a melhor moto da temporada, não acho que seja o caso, acho que tem uma moto bem parelha com a Ducati, melhor em alguns momentos, mas a gente fala de um cara que, repito, e aí, na minha opinião, não estou dizendo que é uma lei, mas na minha opinião, pelo menos os últimos dois títulos do Marcos, ele conquistou sem ter a melhor moto, isso é um negócio muito marcante. Não vai responder também, Campos? Não, eu acho não, eu acho que o Diogo foi perfeito, eu estava tendo a dúvida, e o argumento do Diogo é porque, tem os dois, o argumento do Diogo é perfeito, porque a gente viu, e as câmeras do, a câmera do helicóptero, não sei se o helicóptero é o dirigível, mas enfim, a câmera aérea da MotoGP, ela é muito esclarecedora, para você ver como que é a aproximação de curva, como que é o Apex, que eles falam Apex, como que é o contorno, como que é, desculpa, desculpa, eu me traí agora, eu me enxergo todos os críticos, como que é a reaceleração, que ficou muito clara, então, eu acho que a câmera aérea na MotoGP, ela ensina muito para nós, entre aspas, leigo eu, os dois tem site de motociclismo, e são mais especialistas, inclusive a esposa do Raposo, é uma especialista também, em moto velocidade, eu acho que elucida muito a câmera aérea, na Fórmula 1, no automobilismo de carro, não é tanto assim, você vê várias coisas interessantes, mas na MotoGP é muito interessante, e na Áustria isso ficou muito claro, então esse argumento do Diogo é muito válido, ficou muito clara a reaceleração, principalmente na saída da 3, e só que tem um contra-argumento, que eu até falei no programa passado, a Ducati ganhou em Bernou, que é uma pista de curva, e olha que coisa, todo mundo já sabe, isso aí não é nem mérito nosso aqui, de falar da questão do DNA, do car de reto, supermotor, não, todo mundo sabe isso, isso já é um conceito, que a gente sempre lembra aqui, então virou, apesar da Ducati ter vencido nas duas, mas a Ducati venceu na que tinha curva, e a Honda brigou com essa colocação técnica, com essa, fácil de visualizar tecnicamente, que o Diogo citou, então a pergunta é muito pertinente mesmo, e o que pesa talvez contra, para encerrar aqui o comentário, é o Pedrosa, é difícil a gente medir, a força da Honda, porque tem um piloto lá na frente, e um piloto lá atrás, então a gente não sabe exatamente, o quanto da genialidade do Marques, está levando a moto, embora, o Diogo falou, a reaceleração ali, é moto, ali é equipamento, é a hora que você consegue diferenciar, braço de motor, mas o desempenho do Pedrosa, me deixa sempre com o pé atrás, de qual é realmente o valor dessa Honda, que está na mão de um gênio, esse menino a gente já cansou de falar, ele é um gênio, então ele atrapalha a nossa avaliação, a respeito da Honda, a verdade é essa, espero que o Cesarino esteja satisfeito com a resposta. Só o Fábio Campos se gaba aí, de ter dito que o Marques era, esse campeão lá em 15 de janeiro, foi na Argentina, 15 de janeiro foi ótimo, gostei do 15 de janeiro, mas não me gabo não, estava claro, você não concorda comigo, que ele que era campeão do Marques, mas enfim, me critique, termine a sua frente. Eu vou me gabar, de adiantar aqui a reação da torcida, a segunda vez que você se gaba nesse programa, quem ouviu o bloco da volta, não sabe. Eu estou me achando demais, aí no ano que vem, sei lá, lá para abril mais ou menos, eu estou vendo o Lourenço com, eu não sei qual a média de pontos, nós vamos dizer 35 pontos, e o Marques com 31, e aí vão dizer assim, ah, está vendo? É porque tinha um Pedrosa, mas não era tudo isso não, gente, é o Tio Pedrosa ali do lado, não fazia frente. Quem fala isso, é quem não enxerga as corridas. Não duvido. Ah não, vai ter, vai ter, aliás, vocês vão printar, já fica de dever de casa, para vocês, para 20.0, vocês vão printar no WhatsApp, se alguém, quem fala isso, é porque não está vendo a corrida. Chamaram o Lourenço de despiloto. Isso aí não é ruim. Alô, Alô, Cesarino, o Cesarino está aí, o Cesarino se precipitou também nisso. Mas eu acho que ali, tudo bem, eu discordo, mas ali é assim, ah, eles acham que o Lourenço morreu só porque foi na Ducati. É um achismo que eu discordo plenissimamente, tanto que nós defendemos o contrário aqui. Agora, dizer que o Marques não era tudo isso, é cegueira. Aí é diferente do Achila, é cegueira, porque é não ter visto os últimos anos. Olha, o campeonato da MotoGP começa no Qatar. se o Lourenço andar na frente do Marques, sabe onde vai ser isso aí? No Qatar. No Qatar. É provável, é provável, a gente recebeu um e-mail falando assim, o Lourenço está dando um pau. Porque a gente já viu isso no passado. Nós já vimos o Ricardo andando na frente do Vettel. Nosso André do pau, André do pau, cravou, ele acertou, você seja justo, você não seja injusto. Assim como eu acertei Vettel campeão em 2013, no Bahrein, você não tire o mérito de André do pau, que cravou que o Ricardo ganharia dele. É você estar sendo muito injusto com o nosso André do pau. O Ricardo andou mais sábado do que o Vettel na Austrália, naquela temporada, e a gente recebeu um e-mail falando que o Ricardo estava dando um pau no Vettel. Não, daria. Ele falou, vai dar. Ele falou no futuro. Falou sim, senhor. Vamos recuperar esse e-mail. Nós vamos recuperar esse e-mail. Vamos recuperar esse e-mail. Tenho certeza de que ele projetou. André do pau, nosso ouvinte. Para um ouvinte que não está entendendo nada, é o nosso ouvinte que cravou isso no Grande Prêmio da Austrália de 2014, de que o Ricardo ou andou ou andaria ou ia andar. Nós vamos pesquisar o termo exato. Mas enfim, cravou que haveria um pau, P-A-W, que é o nome dele. Virou o apelido do nosso André. Então o Raposo está dizendo que no ano que vem, se o Lourenço ganhar no Catar, vão prever já a derrota do Marques no Catar. É isso? O próprio André vai mandar para a gente. Ele não anda mais. Ele não escuta mais. Exatamente. Não tem como mais ele mandar. Mas não duvido. Agora respondendo a pergunta, eu tendo a acreditar que a do Catar está melhor. É mesmo? Eu acho que o ponto que o Diogo colocou é válido, mas eu acho que é um dos pontos ali. Mas se a gente somar todos os pontos, eu acho que no saldo final a do Catar é melhor. Por quê? Dois minutos, andando bem. Se a Honda fosse melhor, a gente não estaria vendo o Marques perdendo. Simplesmente assim. Bom argumento. Uma boa colocação. Ele é acima do nível, eu acho que... Da média, né? Da média. Uma boa colocação. Uma boa colocação. Se ele está perdendo, eu acho que é... Porque a Ducati está... Muito realista, né? Se ele está andando junto com os outros, é porque a moto dele está baixa. Porque se estivesse no mesmo nível... Mas o bloco está sendo bom da MotoGP porque a gente não está chegando a uma conclusão. Eu acho que isso faz o bloco ser bom. Porque o argumento do Diogo da reaceleração, que é nítido na câmera aérea, ele também conta. E aquilo é um plus da moto, né? Eu estou igual a Fabrícia Bianchini agora. Eu estava tendendo a achar que é um pouquinho a ronda. Agora o seu comentário me fez ponderar de novo. Porque também tem a questão de que as duas Ducati estão andando em um altíssimo nível. Então isso indica uma superioridade talvez de motocicleta, né? Porque por mais que o Dovizioso não tenha brigado pela vitória, ele estava ali, né? Ele estava no ritmo. Ele estava no pique, como diria o outro. Então é uma ótima discussão. Eu acho que a dúvida é o que está enriquecendo o bloco. Porque aí o Ovid vai tirar a própria conclusão. Ele vai, sem dúvida nenhuma, ele está pensando a respeito disso. Você já quer trazer o assunto Yamaha para a gente? Eu queria falar uma coisa aqui do Lourenço e do Dovizioso antes da gente virar essa página que é uma coisa interessante. O Cesarino, mais uma vez eu vou citá-lo, colocou no e-mail do programa passado, né? O Lourenço, o Dovizioso, é um bom piloto. E eu fiz aqui uma coisa que eu gosto de fazer muito na Fórmula 1. Vou fazer antes do Grande Prêmio da Bélgica voltar. Da Fórmula 1 voltar na Bélgica, vou fazer no Twitter, que é a separação de pontuação por trechos do campeonato. Eu gosto, adoro fazer de Fórmula 1. E resolvi fazer da MotoGP por causa da diferença de Lourenço e Dovizioso, que a gente já esbarrou nela aqui várias vezes. Então eu recortei o trecho do campeonato aqui até o Grande Prêmio da França, a quinta prova, cinco primeiras provas, quando o Lourenço sofria. Quando terminou o Grande Prêmio da França, a quinta prova, o Dovizioso tinha 46 pontos, o Lourenço tinha 16. Uma vantagem de 30. De lá pra cá, aí veio a Itália, vitória do Lourenço, enfim. Ali a gente, eu acho que tá muito nítido pra todos nós, que houve ali. Ali foi a diferença do Lourenço, essa questão do tanque que a gente já colocou. Enfim, de lá pra cá, eu falei até França, quinta etapa do campeonato. De lá pra cá, eu acho que são seis, eu acho que são seis provas. O Lourenço tem 114 pontos e o Dovizioso 83. Ou seja, ele praticamente inverteu na mesma proporção, tanto que eles estão em um ponto de diferença no cômputo final, como diria o outro. Então isso mostra como o Lourenço virou o jogo, como o Lourenço se tornou, eu vou repetir uma expressão agora, eu vou me gabar. O líder técnico da... Não tô brincando, não, tô brincando, porque isso é claro, isso é nítido e claro pra todo mundo e eu não cravei, ninguém cravou, ninguém podia imaginar que isso ia acontecer. Mas o Lourenço, a expressão que eu usei, o Lourenço se tornou o líder técnico da Ducati. Embora o Dovizioso tenha feito duas provas, poxa, ganhou uma delas na semana passada. Então, 30 pontos de diferença na primeira cinco em favor do Dovizioso e depois 31 nas outras seis em favor do Lourenço. Ou seja, a partir do momento em que o Lourenço se acertou, ele marcou muito mais pontos do que o Dovizioso porque eu acho que todo mundo concorda, não era o normal do Lourenço. O 2017, esse começo de 2018, vocês estão falando aí que muita gente o dava como acabado. A gente sempre ressaltou a característica da moto, as dificuldades que tantos pilotos tiveram com essa moto, Valentino Rossi incluído. Então, eu quis fazer esse recorte, Raposo, do campeonato aqui pra dar uma diferença justamente de como há duas épocas diferentes na Ducati, há uma mudança clara de uma hora pra outra. Não, com certeza. Tem toda essa dificuldade, a gente passou acho que dois anos citando isso, a cada programa que a gente fazia, a gente recebia uns questionamentos sobre o Lourenço e a comparação com o Rossi eu acho justíssima e tudo mais, apesar de que uma moto nunca é igual a outra, pode ser e fica até difícil a gente quantificar aqui o quanto a que o Rossi pilotou era mais difícil ou mais arisca do que a que o Lourenço pilotou mas eu acho que vale sempre a gente colocar esses fatos na mesa é a quantidade de pilotos que passaram por lá sem sucesso então só mostra mais uma vez o talento que tem o Lourenço e a MotoGP precisava, ganha demais com ele estar andando bem. É impressionante as corridas que a gente está assistindo é incrível como as corridas estão absolutamente se não são não são todas Assem não são todas Holanda que foi aquela coisa histórica são corridas deliciosas de assistir se a gente está vendo um trio ali que está se formando poderia até ser mais pode já ter sido mais aí a Marra faz uma falta tremenda nós vamos falar dela já já mas é impressionante como as corridas são deliciosas de assistir é corrida pura a MotoGP é corrida pura é piloto arriscando é moto tremendo é ombro batendo eu não consigo deixar de ressaltar isso por mais que a gente fique aqui falando de marketing eu acho que a gente tem que falar sempre da qualidade da corrida e é impressionante como as corridas da MotoGP são corridas puras eu acho que a palavra é essa sem interferência de boxe sem frescuras de pilotos aqui e ali piloto brigando piloto enfim que desce ali da moto depois vai conversar enfim poderia até ser caras fechadas isso não me incomoda mas é corrida corrida pura impressionante como a MotoGP ela se estabilizou num nível altíssimo não é nem que ela chegou num nível alto ela se estabilizou que talvez seja até mais difícil enfim mas esse é um bom assunto pra gente quem sabe num outro programa voltar de uma maneira mais densa mais profunda porque tem muita coisa na MotoGP que talvez passe desapercebido falamos aqui do talento de Hamilton alguns programas atrás espero que os ouvintes que assistem a MotoGP estejam satisfeitos se não estiverem que escrevam pra nós que critiquem tem sempre coisas a melhorar tá faltando equipe sim brigar mais na frente mas os três pilotinhos que estão ali brigando estão fazendo um espetáculo muito legal Tiogo Gomes antes da gente falar da Yamaha então já que o Fabio Campos tá guardando esse suspense aí pros 46 não mas não tem informação nenhuma é só análise mesmo aliás tem algumas informações na verdade tem algumas sim mas enfim já a gente chega lá vamos falar Diogo Gomes dos outros destaques se é que houveram dessa corrida quais? no seu olhar essa é a pergunta que eu te faço olha além da da briga na frente muito bonita e da questão Yamaha muito forte no final de semana acho que o Fabio Campos vai introduzir alguns pontos a gente pode até debater em cima depois eu não consegui pegar nenhum nenhum grande ponto de destaque na corrida a gente teve por exemplo o Clutchlow fazendo a prova sólida na quarta colocação você não gostou da corrida de recuperação do Rossi? ou você tá deixando a Yamaha? entendi você é um cara enigmático você tá deixando a Yamaha não tem uma corrida boa dele assim como a do assim como a do Vinales foi péssima mas por exemplo a corrida a quarta colocação do da LCR Honda do Clutchlow é um resultado bem interessante na Áustria também pra mim dá mais uma prova de como essa Honda tá andando bem demais tem a recuperação do Rossi que ele meio que começa devagarzinho ali e depois dá uma acelerada grande e vai ganhando posição numa velocidade impressionante o sábado foi desastroso o sábado foi desastroso décimo quarto além de não passar do Q1 ficou décimo quarto é mas além desses pontos eu não vi muito mais coisas não na corrida a gente teve um grupo até um segundo grupo claro que depois esticou né os três da frente e o segundo grupo como acontece nas transmissões na mod GP ele foi esquecido mas o segundo grupo ele até ele até andou bem próximo na realidade a KTM se apresentou muito bem correndo em casa tava só com o Burleigh Smith tem esse ponto negativo porque o posto agora ainda tá se recuperando mas o grupo eles iam correr com três em casa aliás vocês repararam vocês não reparam em nada duvido que vocês repararam que a arquibancada laranja que era do Verstappen continuou a arquibancada laranja arquibancada da KTM mas a KTM agora e assim o grupo o segundo grupo ele esteve bem próximo geralmente você tem duas motos ali três motos aí dá mais uns quatro, cinco segundos pra vir outras motos e não dessa vez com todo mundo junto nas primeiras sete, oito voltos mais ou menos quando tinha a câmera a câmera externa que deve ser de drone e não de de ZP-Lin ou sei lá qual foi a expressão que o Fábio Campos usou aí dirigível ou helicóptero dirigível não deve existir mas dirigível desde a segunda guerra mundial é o drone ou o helicóptero enfim um dos dois mas quando a KTM pegava aquela câmera externa na Nasca não sei jorna ah mas na Nasca é o dirigível da bodiga é até patrocinador da prova poxa você me ataca você me ataca e fica cego pro dirigível ele tá lá na Nasca poxa não mas ele tá lá ele tá tanto lá que ele é tipo aquele que ele move o quebrado na sala de casa você passou por ele você nem foi golpe baixo você nem percebe mais mas enfim naquela câmera externa assim dava pra ver a saída da curva 10 da última curva né pra entrada reta que tem um layout diferente da Fórmula 1 inclusive das outras categorias é mais curtinho mais fechadinho ali dava pra ver várias motos saindo juntas inclusive então teve esse ponto positivo mas no geral eu diria que foi uma corrida bem morna lá atrás a própria recuperação do Rossi ela é muito bonita porque a gente foi acompanhando o nomezinho dele ali subir e aí um método gráfico da categoria mas ele teve algumas ultrapassagens mostradas até replays algumas mas ele saiu pra quem saiu do décimo quarto pra chegar em sexto sim é porque o pelotão da frente ele dá conta do recado tudo bem eu entendo que a direção de prova deveria claro recuperar mais imagens eles mostram um pouco o replay a Fórmula 1 usa muito o recurso do replay pra recuperar a ultrapassagem perdida mas existe esse atenuante não estou dizendo que não é um erro mas existe o atenuante de que na frente existe a tensão a tensão e a tensão junto e separado existe o atenuante de queda que qualquer hora ou qualquer piloto pode ir embora sem razão nenhuma e choca quantas vezes já aconteceu de você estar assistindo uma corrida e do nada acho que ele lemou desse ano que o do ofício se não me engano foi assim você está assistindo a prova e daqui a pouco corta a câmera e já corta o cara voando na breita tipo assim nossa que é assustador e a Marra será que não saberemos agora Diogo? não eu estou falando como se eu fosse contar uma notícia cravar aqui a Yamaha é o seguinte vamos lá a crise começou na Yamaha eu não sei como a imprensa brasileira tratou os jornalistas aqui do canal brasileiro falaram sobre isso se eu estiver falando alguma coisa que já esteja muito clara mas o que aconteceu foi a crise começou agora na Yamaha finalmente né porque tudo isso que a Yamaha está passando estava muito estava muito leve estava muito light e agora o Valentino começou a falar deu algumas declarações fortes o Vinales também já falou embora o Vinales tenha uma fase pior houve uma coisa muito rara na MotoGP em qualquer categoria de corrida do mundo que foi um pedido de desculpas formal uma entrevista coletiva aí veio o senhor da Yamaha não anotei não vou nem falar que me fugiu o nome dele eu realmente não anotei o nome dele mas um diretor enfim poderoso da Yamaha e pegou o microfone e fez um discurso ali até constrangido pedindo desculpa pra nós eu acho assim pra nós fãs telespectadores jornalistas enfim isso é uma coisa boba mas um pedido de desculpa assim público vejam bem a McLaren nunca fez isso nos piores anos a Williams não pensa em fazer isso isso é uma coisa comercialmente muito danosa pra equipe isso é uma coisa você tá falando pros seus patrocinadores que você errou que você falhou que eles investiram num projeto errado então esse tipo de notícia eu não considero bombástica bombástica talvez seja até exagero eu não considero uma notícia que tenha repercussão pro fã da MotoGP mas eu acho que internamente uma equipe chegar ao ponto de pedir desculpas pelo erro de projeto como a Yamaha fez e aí a TV inglesa mostrou uma coisa eles fizeram uma coisa que eu achei interessantíssima o Gavin Emmett que é o repórter colocou praticamente assim uns 20 jornais que cobrem a MotoGP numa mesa e foi mostrando as manchetes todos os jornais da Itália e Espanha mas acabando com a Yamaha acabando com a Yamaha criticando e colocando a declaração do Rossi o Rossi deu uma entrevista também pra TV inglesa dizendo olha se a Yamaha quiser vencer ela eu acho que ela consegue dando a entender de que a Yamaha não está se esforçando ele deu várias declarações eu estou citando essa que eu vi ele falar que eu pude captar a expressão dele e poucas vezes eu vi o Rossi fazer uma coisa com essa condência o Rossi não é um desses caras que tem falas marcadinhas por assessorismo não ele é interessante de entrevista mas ele foi contundente contra a equipe inclusive ele falou uma coisa que eu achei interessante ele falou assim Ducati e Honda estão trabalhando no modo Fórmula 1 implementaram as suas estruturas no modo Fórmula 1 o que é o modo Fórmula 1? você criar departamentos dentro da equipe departamento de pneu departamento de chassi departamento de motor que é o jeito Fórmula 1 todo mundo sabe trabalhar e aí essas equipes foram munindo esses departamentos enchendo eles de gente e a Yamaha não tem isso então o Rossi criticou isso abertamente houve esse pedido de desculpas as manchetes são as mais fortes possíveis de contra a Yamaha ou seja uma repercussão muito negativa então eu quis falar sobre isso porque eu acho que a crise finalmente chegou porque se a gente for pensar estava tudo muito na paz mesmo nós falamos na semana passada e até essa informação foi até confirmada é realmente desde 98 que a Yamaha não passa 20 corridas sem vencer e passou acho que agora completa 21 acho que já incluí na Áustria 21 então uma equipe grande eu acho que às vezes tem que sofrer crise quando vai mal a gente sempre cita o Williams que é uma equipe o exemplo da cabecinha baixa McLaren não McLaren luta mas na MotoGP eu acho até que é válido vir à crise estoura-se a crise agora vai se sentar vai se discutir vai se desenhar 2019 enfim as coisas não estão fáceis na Yamaha não a equipe pediu desculpa para os dois pilotos ou seja os dois pilotos estão absolutamente aliviados de qualquer tipo de eu não vou dizer pressão para o resto do ano porque sempre existe mas enfim eu já começava a temer pelo que seria do Vinales no futuro acho agora que não será posto em cheque eu acho que será dada a nova chance para ele se bem que eu não sei se o contrato dele termina nesse ano mas enfim acho que as informações da Yamaha são essas e a situação não está fácil inclusive com um dado termino o comentário com um dado que me impressionou a Yamaha andou mais lenta no Red Bull Ring em 2018 do que em 2017 isso é muito grave com todo o investimento que cerca a MotoGP toda mudança de moto de pneu avanço de ajuste de suspensão de materiais a Yamaha foi mais lenta em 2018 do que em 2017 então isso é isso é incrível então isso é talvez seja o carimbo protocolado em cartório de que a situação lá não está fácil mesmo a melhor Yamaha foi dos Arco enfim que é uma moto diferente mais antiga então é impressionante a crise chegou e eu acho que pode ser bom não acho que crise sempre faz mal não acho que crise às vezes acende o alerta vermelho e talvez agora as coisas consigam caminhar porque a Yamaha está fazendo falta a gente está elogiando tanto Marques quanto a Ducati a pessoa se tivesse mais duas motinhas azuis ali poxa incrível como o espetáculo ganharia Diogo Gomes alguma coisa a falar sobre essa crise na Yamaha já salientado aí por Fábio Campos você já deu uma pitada no comecinho mas quer complementar mais alguma coisa não assim eu só com a Yamaha eu só me coloco na posição em que honestamente eu não consigo entender porque você começa a questionar até alguns conceitos seus mesmo porque por exemplo é muito a questão de a eletrônica eu realmente continuo acreditando que seja o grande o grande problema sabe o grande ponto que colocou isso uma situação complicada inclusive um diretor da equipe espanhol falou sobre a eletrônica falou realmente sobre os problemas da eletrônica esse final de semana também por isso que às vezes é bom a crise algumas coisas acabam sendo até abertas mas diga continue pois é mas por exemplo a Honda também teve problemas com a eletrônica e a Honda conseguiu passar por essa situação será que a Yamaha não vai conseguir contornar isso ou será que a Yamaha continua tão perdida mesmo não é que a eletrônica começou ontem já tem um tempo que está aí essa eletrônica é verdade como assim a Yamaha como assim a Yamaha não entende como assim a Yamaha não consegue como assim a melhor moto é a do do Zarco de 2016 quando ainda era o Lorenzo que era meio que o cabeça por trás da moto o Lorenzo está indo para ter segunda equipe depois da Yamaha e a melhor é uma involução muito grande esse número que você trouxe que eu não sabia ele é muito marcante mas ele é mais uma pedra no muro que se tornou é um negócio impressionante a involução da Yamaha chega a chocar eu diria porque quando você começa a ver histórico tipo por exemplo a vitória a última vitória que foi em Asso em 2017 2016 na realidade não lembro 2017 enfim agora completou 21 corridas isso ela não é aquela vitória super convincente ela é uma vitória de milésimos ali no finalzinho ultrapassagem morrendo correndo eu não consigo lembrar a última vez que eu olhei e falei poxa nessa corrida vai ser difícil segurar a Yamaha é complicado acho que naquelas vitórias do Vinales no começo do ano passado talvez que ele abriu o campeonato e ganhou as duas primeiras foi Catar Argentina e teve uma terceira ou quarta basicamente lemância acho que ele ganha lemância também mas o Le Mans já é na segunda parte já é quando ele já está saindo tentando sair do buraco digamos assim só rapidamente outro ponto que você citou sobre o Vinales eu cheguei a seriamente temer o futuro do Vinales eu não cheguei a verificar a duração de contrato tem nada disso não mas é porque esse pedido de surpresa ponto um assim para estabelecer bem claro ele me surpreendeu de uma maneira inacreditável mas antes disso porque como você falou ele incenta muito dos pilotos esse pedido público da equipe mas antes disso o Vinales ele estava com postura muito pesada mesmo eu diria o Rossi até na hora de fazer a crítica pesada como foi essa ele sabe usar as palavras não são palavras de robotizada mas é de um cara experiente e o Vinales teve aquela crise né Diogo do engenheiro que ele teria pedido para trocar mas sem falar com o engenheiro o Vinales ele é a crise ele não é um adolescente obviamente mas ele é a crise de adolescente sabe é a crise de a Yamaha tendo essa situação e o que estoura na mídia sobre o nome dele é que ele teria demitido o engenheiro sem o cara nem saber sabe o cara chegou para trabalhar e fui demitido bum assim como e aí ele vem para a mídia e fala não, não fui só eu que demitiu o cara a equipe sabia aí entendeu aí fica uma situação meio é como se ele colocasse isso também em cima da equipe aí o é o pessoal vai perguntar a ele e aí como é que como é que está com a Yamaha e tudo mais e aí ele manda eu vim para a Yamaha porque a Yamaha me prometeu que eu ia brigar por Vitória não que eu ia brigar com a motosatélite terceira essa é forte essa é uma declaração meio forte cara quando eu li essa declaração eu falei complicou campeão complicou isso só estabelecendo para o ouvinte uma timeline isso foi antes dessa declaração porque repito para mim isentou muito dos pilotos essa declaração mas quando eu falo eu estou infeliz porque eu vim para a Yamaha porque eles foram a Suzuki me ofereceram uma grande e disseram meu filho vamos para a Yamaha que eu vou te dar uma moto que você vai brigar pela Vitória é impressionante como falam abertamente o que não falam na Fórmula 1 exatamente hoje nesse dia que nós estamos gravando o Scott Redding chamou a Aprilia de moto de M3 pontinhos exato só isso ele fez hoje nessa segunda-feira da gravação ele falou assim a Aprilia não dá para fazer nada com essa moto de M3 pontinhos aí realmente é o Vienas fala eles foram lá me buscar na Suzuki porque me disseram olha você vai ter uma moto para ganhar corrida ele falou tá é então dá aqui o contato e vamos embora e não uma moto para estar brigando com a satélite da Ducati não é isso aqui que eu estou fazendo não estou aqui para isso é muito forte é muito pesada por isso que eu cheguei a temer como eu falei para você mas pela terceira vez essa declaração agora muda tudo porque você você não pede um pedido de desculpas para o mundo e manda o piloto embora ou seja eu acho que os dois estão absolutamente estáveis a partir o Rossi claro Rossi nem se fala tem mais dois anos depois aposenta mas eu acho que o Vinales ganha até uma tranquilidade para trabalhar podemos dizer assim se é que ele vai conseguir ficar tranquilo andando então lá atrás é uma declaração clara de o que está acontecendo é culpa nossa e não é culpa do piloto não é culpa disso não é a McLaren que falava é culpa da Honda aí a Honda saiu e a gente vê o que aconteceu mas não é uma situação assim os chefes o Linjar o nome dele eu até peguei aqui eu vou arriscar um meio que japonês sim Kouji Tissuya eu acho que seja isso ele é o líder de projeto da Yamaha na MotoGP e ele que falou obrigado obrigado pela informação certinha legal ele é oriental obviamente ele que empunhou o microfone e foi lá com aquela maior cara de vergonha meio que sem jeito com a mídia inteira em cima mas o Linjarvis por exemplo que é o cara que aparece para as câmeras que a gente conhece tudo mais deve sair inclusive falam que vai sair o ano que vem o Linjarvis que estava também estava não lembro se chegou não sei se chegou a falar não vi mas estava do lado sabe mas até acho que até para mim internacional essa imagem chegou para mim pela primeira vez no Twitter chegou para mim pelo Twitter com um jornalista eu não lembro o nome dele agora mas ele ele botou interrogação ele falou assim a Yamaha está pedindo desculpa e aí botou a interrogação e aí botou a foto desse cara que você tem em pé com o microfone na manhã ou Linjarvis do lado sabe assim ele mesmo lá na hora tweetando ao vivo como assim a Yamaha desculpa para você ver que foi um negócio que surpreendeu todo mundo verdade então é isso meus caros cenas do próximo capítulo tomara realmente que isso tenha isso mexa com os brilhos da Yamaha e que ela venha forte o ano que vem para a gente ter pilotos também brigando com essa dupla da Honda que a gente já comentou no começo do bloco que é a nossa expectativa para o início da temporada ou temporada inteira do ano que vem a briga entre Lorenzo e Mark Marques vamos ver se a Ducati consegue sobreviver mesmo com todas as confianças de Fábio Campos em cima vamos ver se eles conseguem seguir em frente e continuar andando em bom ritmo no ritmo forte brigando por vitórias também para a gente ter pelo menos seis pilotos em condições de vencer e brigar pelo título na temporada 2019 será que eu estou sendo muito otimista veremos no ano que vem espero que vocês tenham gostado dessa edição desse bloco da MotoGP se não ouviram ainda o bloco da Fórmula 1 corram até lá no site no Deezer no Youtube ou no Spotify cliquem no Play e sejam felizes um abraço para todo mundo e até semana que vem quer dizer alguma coisa Fábio Campos da despedida hoje pessoal olha foi dada essa ó vem novidades como a gente falou no começo do bloco da Fórmula 1 tem mais conteúdo do Café Pintano aí em breve estamos acertando detalhes enfim então você que gosta dos nossos comentários da Fórmula 1 das coberturas especiais fique ligado que tem mais café para você tem mais novidades mais plataformas fique ligado fique ligado